E aí galera, tudo bem? Para quem me conhece, sou o André da Equipe Space Arts Estou aqui hoje para mostrar para vocês a mais nova técnica de pinturas que vem crescendo no Brasil O WTP ou o After Transprint. Confira os vídeos aí E aí E aí galera, gostaram dos vídeos? Loucura, né? Então não percam! Acesse o link aqui, se cadastre que temos vagas abertas para novas turmas Corram! E aí Obrigado.